A polícia prendeu um homem suspeito de participar do assassinato do sobrinho do ex-presidente José Sarney. O Diogo Costa foi morto depois de uma briga de trânsito. De lá pra cá, a polícia foi investigando até que conseguiu fazer a prisão de mais um homem que teria participado aí da morte desse rapaz numa briga de trânsito. A gente já viu isso muito acontecer, né? Às vezes, coisa banal, uma fechada, o cara vai lá e mata o outro. Por isso, precisa ter calma, tranquilidade e paz no trânsito, porque se tiver dois exaltados, a chance de terminar em confusão e da pior forma é ainda maior. Vamos acompanhar a história e as novidades, né? Prisão acontecendo, veja. O homem, identificado como Raimundo Diniz, se apresentou na superintendência de homicídios e proteção à pessoa na companhia de um advogado. Segundo a polícia, ele confessou ter atirado no publicitário Diogo Campos após uma discussão de trânsito no dia 16 de junho, na Lagoa da Jansen, em São Luís. Segundo o rapaz, o Diogo estava bastante alterado, tá? E começou a gritar com o rapaz. E nesse interim, o Diogo teria batido com a mão em cima do arro vermelho, né? Foi quando ele abaixou o ouvido, né? E o Diogo agrediu no peito e ele pegou a arma e disparou contra o Diogo. Segundo a polícia, o autor do crime já havia sido identificado, por meio do veículo usado no momento do assassinato. Carro que havia sido roubado de um motorista de aplicativo três dias antes. O carro clonado foi localizado na cidade de Santa Helena. Já havia sido repassado a uma outra pessoa como parte de uma negociação. A princípio, a vítima foi até o botão da Cajazeiros, reiniciou a ocorrência e relatou que teria sido abordado por dois elementos armados. Então, a gente rapidamente bloqueou o veículo, né? E começou a fazer diligências preliminares no sentido de localizar os suspeitos, né? De acordo com os levantamentos feitos, né? A gente verificou que um aparelho telefônico também havia sido levado ao carro. E também que, na realidade, não foram só dois suspeitos, mas um segundo carro que teria dado suporte a esses indivíduos, né? Outras duas pessoas estariam dentro do veículo no momento do crime e também estariam identificadas. A polícia investiga agora um suposto esquema de clonagem de veículos para a venda e prática de assaltos. Pessoas praticando produtas equivocadas, clonando veículos com determinados fins. Então, certamente, nós estamos investigando aqui um roubo de um veículo, principalmente um homicídio. Entretanto, tudo que está ao seu redor não vai ser descartado. Tenho a certeza que, em pouco tempo, estaríamos aqui apresentando as informações de como esse carro foi clonado e que esquema é esse que está acontecendo.